E vamos para a briga! Primeiro round entre Alan Wanderson vs Wellington. Alan Wanderson da Blaster Team e o Wellington da Família Alcatea. Mais tarde eu desenrolo isso, eu estou nervoso, está vendo a transmissão hoje, está bom, meu querido? 1h, 2h. Boa! 1h, 2h, 2h, 1h. 1h, 2h! E aí E sequência de mão bonita Vamos lá, Alan Anderson na Blaster Team contra o Wellington na família Alcatea O Wellington tá com calção aí de soldado romano Fim de ralde E aí E aí E aí E aí E aí E aí Pegou mas é válido É válido porque usa coquinha de aço Pode juntar Entendeu? É válido É válido É válido É válido É válido É válido Aperna, aperna, aperna! E aí E olha aí os dogs da categoria de meia a sete, Basterty contra a família Alcatea. Basterty contra a família Alcatea é o Wellington, Basterty contra o Alan Vanterson. É, o Doggy está só acordando a linguiça, o calção está até caindo. Determinão foi Lửa, Basterty contra a família Alcatea é o jeito da 노ça. E olha aí o City of the platform do pessoal da matriose de vocês! A CIDADE NO BRASIL Final de luta E de luta E olha aí Alain Anderson da Braster Team Versus Wellington da Família Alcatea Quem será que leva essa luta aí? Qual a opinião de vocês aí meus vagues espectadores? Reta final do Em Fight Muay Thai diretamente de Piracicaba Só na TV Raposa Estamos aí Vamos para a luta de número 25 Faltando apenas 5 lutas Para encerrarmos o evento E não se esqueçam Já já eu explico Vamos para o resultado Eita aí Alain Anderson da Braster Team Vence a luta O Dog é bravo Embaçado no clinch Eita aí Qual a luta